Fala, fiotes! E aí, Calil? É ou não é possível conseguir a armadura lendária de mercenário no jogo? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje vamos falar sobre um dos enigmas mais complexos para quem está começando o jogo, certo? Mas antes, já deixa aqui o seu like para dar aquela baita força no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma espiada lá, gostando. Junte-se a nós, se inscreva, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, existe ou não existe um lugar específico aí para a gente conseguir a armadura que a gente vê na capa do jogo? Sim, essa armadura bíta, né? Que a gente vê não só na capa do jogo, mas também nos folders, nos trailers, em todo o material de divulgação do jogo, meu. Bom, galera, sinceramente, não. Não existe nenhuma armadura lendária de mercenário, cara. Tão pouco existe, né? Um lugar específico no mapa onde, com certeza, você vai chegar lá e encontrar esse set completo, meu. Essas peças, galera, elas são conseguidas aí durante a gameplay, né? De diversas formas. Elas podem aparecer matando mercenário, comprando em loja, saqueando baús durante a jogatina. Tipo, eu tenho certeza que se você já tá jogando o game aí há um bom tempo, vai sim ter uma ou, quem sabe, aí todas as peças já lá no seu inventário e você ainda nem percebeu, né? Dá uma espiada. Se eu puder dar uma dica pra vocês, procure ferreiros, cara. E se você tá começando agora e não sabe onde eles ficam, ó, em todo lugar, em toda região, você vai encontrar esse símbolo aqui, ó. São os caras que vão melhorar suas armas, comprar seus itens e vender itens também. No caso do meu gameplay, galera, meu, na boa, a maioria das peças de mercenários, eu encontrei com os ferreiros, né? É muito comum, durante o seu gameplay, você visitar um ferreiro e ele ter peças de mercenário. Olha só, pode ser um bom lugar pra você começar a sua caça. Esses itens são de variadas classes, tá ligado? Você vai encontrar normais, raros, épicos, mas lendários não, tá? São itens de cores diferentes também. Então, raramente você vai achar uma idêntica da capa, mas, meu, se você caçar, pode acontecer, entendeu? Com todas elas já em mãos, né, de diferentes cores, classes e tal, bora vestir pra ver como fica. Ó, saca só esse elmo. Esse cara aqui, eu consegui ir lá no Sargon, cara, na tenda do Sargon e comprei por Oricalco. Então, tipo, façam as missões semanais aí, que a Ubisoft disponibiliza por Oricalco, que uma hora ou outra pintam um bagulho legal. No meu caso, ó, consegui o elmo, cara. E tá aí, mano, olha só. A minha armadura mercenária, muito legal e igual... Não, não, não tá igualzinho da capa, não. Meu, lembra que eu falei, né? Essas peças, elas são iguais no formato, mas as cores diferentes, cara, olha só. Essa saia, mano, não é essa cor, tipo, esse torso não é esse marrom claro, tá ligado? Mas e aí? O que fazer? Eu tenho as peças, mas não são nas cores corretas. Bom, galera, se você é aventureiro e gosta aí de se pôr à prova, né? Mano, boa viagem! Vai, sai pelo mapa, tá ligado? E vai procurar as cores corretas. Mas se você, né, brasileiro, pá, gosta de um atalhozinho, né, pá... Então, agora nós temos, né, aquela opção de personalização do visual, pessoal. Vocês se esqueceram, né? Eu tenho certeza. Onde a gente pode escolher variações diferentes da mesma peça ou trocar completamente o seu visual, meu. O famoso forte e bonito, tá ligado? No mundo do RPG. Basta você clicar nessa opção em cima de cada peça, meu, que o próprio game vai te dar várias opções pra você trocar um visual dela por outra peça que você já tem no inventário, isso é importante, ou outra cor. Olhem só esse torso, meu. Existem de várias cores, meu. Mas olha lá, tá vendo ali a saia também? Muda de cor de acordo com o torso, ó. Então, vamos colocar o que é mais parecido. Enfim, tá aí, galera. Agora sim, eu tô impecável. 100% parecido com todas as fotos das propagandas. Será? Não, galera, não tô. Meu, saca só a saia debaixo do cinturão, tá ligado? Aqui, no game, ela é inteira branca, mas opa, olha lá na capa, galera. Pois é, meu. Tem esse pedação de pano vermelho e não, galera. Não existe essa peça desse jeito no jogo. Pelo menos eu pesquisei feito louco, procurei que nem um condenado. Não existe. Agora, se por acaso você foi o mega sortudo da vez e tem ela desse jeito, branca, mas com esse pedação da frente, né, que nem mostra na capa aí, vermelho, corre e comentar aqui que eu quero ver esse negócio aí e sair correndo atrás do meu também, saber como é que você conseguiu e tal. Por fim, temos aí as armas, né? No caso dos trailers, né, eles usam aí uma espada, uma copse e tal. E a mais parecida que eu encontrei, né, é essa daqui, ó, saca só. Não tô nem falando dos detalhes e tal que tá ali na lâmina, mas eu falo do formato, né? Essa é a que eu achei mais parecida. Nós ganhamos essa daqui em questão quando matamos o Leão de Nemeia. Inclusive, se você não viu, não sabe como é que faz, o card tá passando aqui em cima, é só dar uma espiadinha, tá? Provavelmente vocês devem ter outras de mesmo formato, e se for mais parecida, cara, comenta aqui também, eu quero ver. E se você souber onde pegou, conta que a gente vai atrás, não tem erro nenhum. A mesma coisa com a lança, galera. O caso da personalização, você pode pegar a lança mais picona que você tem, tá ligado? E deixar ela aí naquele formato mais simplesinho e tal, igualzinho da capa. Ah, legal, ok? Também eu tô exatamente igual ou o mais próximo possível, né? Da imagem da capa, beleza, mas, cara, não é lendário, né, bicho? Tipo, não é fodão, não tem os atributos muito loucos, tal, tal, tal. Ah, Fiote, quem disse, mano? Quem disse? Galera, vocês prestaram atenção no que eu acabei de mostrar? Personalização, Fiote! Pega lá o seu traje mais lendário, pica do universo, tá ligado? E personaliza, meu amigo. Bota a skin de mercenário em todas as peças. E pronto, pronto! Agora sim, você tem uma armadura, entre aspas, lendária de mercenário com atributos fodões, com todas as qualidades e poderes necessários pra descer o sarrafo sem carinho e sem massagem, mano. Quem foi que disse que não existia armadura lendária de mercenário, hein? 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 Eu? No começo do vídeo? Ah, você não dá atenção pra mim, né, mano? Galera, é isso aí, mano, é isso aí. O único jeito, até o momento, de você conseguir uma armadura lendária de mercenário é desse jeito, galera. Então, passo 1. Sai caçando peças de mercenário, não importa a cor, não importa a categoria, tá? Pega seu traje mais rica e personaliza o visual dele. Pronto, galera. Simples, fácil e prático, né, não? Espero que vocês tenham gostado da dica. Esse vídeo é mais pra galera que tá começando a jogar. E assim como eu, né, eu me lembro de The Witcher 3, quando eu comecei a jogar The Witcher 3. Cara, eu joguei mais da metade do game só com o traje que é o da capa do game, né, que eu achava mais bonito e tal. E eu tenho certeza que eu não sou o único. Então, a galera que tá começando o jogo e tal, é desse jeito que você vai conseguir, tá, pessoal? E até mesmo pra quem já tá jogando e tinha essa dúvida, eu acho que agora ficou bem claro. Galera, se gostaram, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar com os amigos e tal, comentar também. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Se vocês conseguiram, de forma tradicional, algo mais parecido ainda, meu, comenta, cara. A gente quer saber, a gente quer ver, quer descobrir como conseguir também, né, é muito válido. Galera, temos dois grupos de WhatsApp, os links estão na descrição, tá? Um é pra bate-papo e o outro é pra você que tá sendo abandonado pelo YouTube, cara. O YouTube não te manda notificação de nada, mesmo você tendo marcado o sininho. Os seus problemas acabaram. Lá nesse grupo de notificação, pessoalmente eu vou lá e aviso vocês quando tá pra sair um novo conteúdo, quando estamos entrando em live e tal. E também temos no canal agora o Paypal, galera. Se você quer dar aquela contribuição marota pro Leo pra ajudar no crescimento do canal, nos equipamentos, melhoria, né, até mesmo pra nossas lives e tal, compra de games e pra trazer o conteúdo pra vocês, meu, qualquer valor, meu, dá aquela força sim, o link tá na descrição também. E se não puder ajudar, não importa. O mais importante é a sua presença aqui com a gente, firme e forte, né não? Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!